Passa rápido demais, né? A gente tá aqui no último bloco já com a enfermeira Maísa Silva da Santa Casa de São José dos Campos comentando com a gente, mostrando que aquele nome pesado, UTI neonatal, de repente pode ter anjos lá dentro cuidando do seu bebê. E a gente já mostrou aí uma festa linda que foi feita pro Rafael, que ficou 36 dias na UTI, na despedida dele. O carinho da equipe da Santa Casa de São José dos Campos e uma esperança pra muita gente que, de repente, pode estar passando por essa situação, né, Luquinha? Por falar em carinho, Solange, como a gente ama divulgar carinho aqui pra vocês aí de casa. E o Valisto Shopping trouxe com muito carinho pra você, sim, toda a família, uma exposição que vai te levar pra uma viagem fantástica ao mundo da ciência. A Experciência tem mais de 30 experimentos interativos que vão impressionar toda a família. Entre eles estão a bola suspensa, o poço gravitacional, tem também o gerador de Van Graaff, que é aquele lá, Solange, que você toca, arrepia os cabelos, fica que nem eu aqui, ó, com os cabelos arrepiadinhos, viu, gente? A Experciência é um evento de graça pra todas as idades e fica até dia 23 de fevereiro, hoje é dia 20, hein? 23 de fevereiro, dá tempo de você ir na Praça de Eventos do Valisto Shopping e é imperdível, como também é imperdível essa curiosidade que a gente faz questão de contar pra vocês agora, dá mais esse calor de hoje. Fica por dentro. Isso é na Rússia, Sol. Mães e filhos mergulham nas águas geladas do lago Baikol. Ah, que delícia. As mulheres fazem parte de um clube que promove a natação em temperaturas congeladas durante o inverno, porque lá tá frio, viu? As crianças com idades entre 10 e 14 anos também nadam juntos e depois, claro, tomam um banho bem quente. Os praticantes de natação no gelo acreditam que o exercício desse frio aí os torna mais fortes e saudáveis. Mas tem criança aí com menos de 10 anos. A mãe tava chuaque, chuaque com uma criança menorzinha. E outra coisa, né? Com esse frio aí, meu Deus do céu. Ai, faz bem pra pele. Ai, Jesus, é ótimo. Só fedor. Linda Maísa, o Juliano e o Rafael estão perguntando o seguinte. O Juliano, ele tá com uma gripe muito forte e tá com o filhinho internado. Olha, ali, Minas Gerais. Um beijo pra Minas Gerais. E o Rafael tá com suspeita de dengue. Quando existe qualquer possibilidade, qualquer doençazinha, qualquer sintoma, os pais têm que avisar os médicos que aí não pode entrar na UTI, né? Exatamente. A gente pede pros pais, sempre que sentirem alguma coisa em relação à gripe ou não tá se sentindo bem, evitar de visitar o bebê na UTI. Porque o bebê que tá lá, ele tá sensível, ele é prematuro, ele precisa de muitos cuidados específicos. Então, uma pessoa doente não seria legal entrar lá dentro. Então, não, nem o Juliano, nem o Rafael. Cuidar da saúde primeiro. Vou rapidinho dar parabéns pra duas pessoas. Uma querida que tá aqui com a gente, que faz aniversário hoje. A Raquel Viana Militão, tá com o esposo Anderson também, Deus abençoe vocês. E o Nelson, o Nelson de Taubaté, nosso amigo, que quebra galho pra gente, né, Solange? Um jiu-jitsu na veia. Que a gente ama de paixão, né? Deus abençoe você também, viu, Nelson? Obrigado aí pelo todo carinho, por sua vida ser tão especial. A gente sempre ouve falar em UTI, muitas vezes, pensa assim. Ah, a UTI não tem muitas vagas, acontece muito isso em nossa realidade do país. Qual o tamanho da UTI neonatal da Santa Casa de São José dos Campos? Lá nós dispomos de 20 leitos. 20 leitos. 20 leitos. E atendemos, além de convênios, o SUS também, né? A perguntinha, só pra alimentar rapidinho, Sol também. A perguntinha da nossa querida amiga Valquíria, ela comentou o seguinte. Existe um tempo máximo que a criança pode ficar dentro da UTI neonatal? Até que idade ela fica dentro da UTI neonatal? Normalmente, a gente tem crianças que já ficaram 5 meses com a gente. 5 meses? 5 meses e 10 dias, um bebê que ficou com a gente o ano passado. Então, assim, vai variar muito do que a criança está necessitando. Normalmente, crianças que ficam muito tempo, são crianças que nasceram muito prematuras, né? Abaixo de 27, 26 semanas. Então, elas precisam desse cuidado mais especial. Por isso que elas ficam bastante tempo. Dormir do lado do bebê é possível? É possível acompanhar o bebê. É que nós não dispomos de um local para os pais dormirem, uma cama. Mas a gente oferece essa oportunidade dos pais ficarem na UTI com o bebê 24 horas por dia, tá? É o direito dos pais acompanhar a criança 24 horas por dia. Só fazer a perguntinha sobre familiar também, não tem? Mandar um beijo para a Marcela Martins, a Michele Oliveira, também a Adriana Pacheco, que estão aqui conversando com a gente. E fazer a pergunta da Rosângela. A Rosângela quer entender. Se uma pessoa, se o bebê nasce, os irmãozinhos podem ter algum tipo de contato com esse bebê também? Crianças, no caso. Ah, que bonitinhos, pequenininhos. Podem, nós oferecemos lá na Santa Casa, a gente tem os dias das visitas extras, né, que são considerados os avós, os tios, inclusive os irmãos desses bebês. A gente pede só para não levar a criança muito pequena, né, de um, dois anos, que não vão entender muito sobre o ambiente. Mas as crianças têm, sim, a oportunidade de visitar. A gente sabe que a higienização é muito importante quando você vai entrar na UTI, né? Como que vocês fazem com as criancinhas também? Tem que fazer a lavagem geral na criançada, levantar a mãozinha? Não, lá, com as crianças, não só com as crianças, com todas as pessoas que visitam os bebês na NEO, a gente pede para eles sempre lavarem as mãos, a gente demonstra esse procedimento para eles e, além disso, eles colocam um avental. Então, toda pessoa que vai visitar um bebê na UTI, ela coloca um avental. Ok, então. Quando a gente fala de UTI, a gente está falando de uma unidade de terapia intensiva, ou seja, todos os cuidados são voltados para aquele bebê, para aquela pessoa, no caso de uma UTI de adultos, né? A equipe médica que a gente tem hoje na Santa Casa de São José dos Campos, tem muita pergunta aqui sobre doença, viu, gente? Doenças de quando o bebê pode, deve ir para a UTI. A gente vai estar recebendo o doutor Lucas aqui para falar mais à frente aí sobre as doenças. Hoje a gente está falando sobre como é o atendimento lá dentro. Quando a gente fala dessa equipe médica, como é que é essa interação de vocês, enfermeiros, médicos e todo mundo que está lá dentro, para trocar informação sobre aquele pequeno paciente o tempo todo, Maísa? Lá a nossa equipe é muito inteirada, ela é muito... a gente se comunica bastante e precisa disso mesmo, né? O médico conversa com a enfermeira, que conversa com a fisioterapeuta, a fonoaudióloga também está lá junto com a gente. Psicólogos também? Psicólogos. A gente tem uma psicóloga, a Carmela, que fica lá com a gente para atender esses casos especiais de mães que estão um pouco mais tristes ou precisam de uma força maior. E a gente tem uma pessoa na equipe bacana que é assistente social, que ela cuida dessa parte social da mãe, né? Bom, a gente viu o carinho no vídeo, né? Aliás, esse vídeo está no Face da Santa Casa de São José dos Campos, todo mundo pode curtir, né, Luquinha? Pois é, só rapidinho, Gabi, já está acabando o programa, espere para mim, que eu acho que o bacana é mostrar esse carinho que as pessoas têm por vocês. Que nem a Marcela Martins, comenta aqui, vocês podem vir em casa. O ex, o filhinho dela, ficou 39 dias na UTI de lá e disse que você, Maísa, cuidava com muito carinho. Então, imagina o que é para uma mãe, Solange, poder falar isso, né, com tanto carinho. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente agradece o carinho e o que a gente quer mostrar para eles é que a gente está lá para poder dar essa confiança para os pais e é isso que eles precisam da gente lá na UTI também. Perfeito, viu? Obrigada. Maísa, obrigada pela sua orientação aqui. A gente vai terminar, é claro, convidando de volta aqui no estúdio, Gabi, corta para três, esse vencedor e esses papais vencedores aí, o Rafael, que ficou esse tempo todo na UTI e agora está aí junto no Carinho dos Pais, né, Rafa? Um beijo, a gente se vê amanhã, dia do Sei Direito, sobre receita, hein, Luquinha? Pois é, amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, beijo forte para vocês, força e fé, hein, gente? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.